Nunca, nunca, jamais, pelo menos que eu não fiz nada Tá, esse nunca roubou, beleza, beleza, nunca roubou, ok Você tá falando a verdade, esse diamante é seu? Seguinte, pessoal, o soldado nitrão está aqui para apresentar para o combate, meu parceiro Estamos aqui hoje porque é o seguinte, eu cobrei aqui uma máquina poderosíssima da verdade ou mentira E vamos testar ela aqui hoje no Minecraft, exatamente, meu parceiro E somos aqui um soldado, um policial da SWAT, entendeu? E bem, seguinte, vamos poder fazer muitas coisas legais Inclusive dançar aqui que é muito bacana Chama, parceirão Tá bom, gente, seguinte, temos aqui algumas pessoas na frente da nossa máquina Eu ia mostrar a máquina, mas, bem, daqui a pouco eu já converso com elas Mas, cara, essa aqui é a nossa máquina da verdade Basicamente, é uma máquina que ela tem 99,9% de precisão Para ver se é verdade ou mentira, tá ligado? É só a pessoa entrar aqui dentro e ela falar o que tem que ser falado aqui Que a gente basicamente descobre se é verdade ou mentira apertando esse botão aqui E automaticamente a gente descobre se é verdade ou mentira, entendeu? Porque isso aqui revela toda a verdade Tem até um cientista ali, ó, trabalhando o nosso experimento aqui Ele está por aqui, trabalhando, tem até uma câmera de segurança ali, ó Para ninguém roubar essa máquina por aqui Porque é uma máquina extremamente cara que a cidade comprou aqui, entendeu? Nossa vila Tá, e tem umas pessoas por aqui, que é isso aqui? O Hermael está falando Olá, roubaram a minha câmera Roubaram a minha câmera Encontre já É, ok Roubaram a câmera dele Tá, olá, roubaram a minha picareta de ferro Encontre já Caraca, roubaram o pequetete de ferro dele também? Que é isso aqui? Ferreiro Socorro, roubaram o meu ferro Cara, roubaram o teu ferro, ferreiro? É, é, ok É, e você, o Kreber É, olá, roubaram o meu diamante Encontre já Cara, velho Roubaram o diamante Um ferro Uma câmera E o que que roubaram de você? Picareta de ferro? Por que que um doutor tem uma picareta de ferro? Bem, não importa exatamente isso Importa que roubaram as suas coisas Espera, a gente vai conseguir de volta aqui Não se preocupem Tá, eu tenho que pensar que roubaria aqui Eu preciso entrevistar aqui as pessoas Na minha máquina da verdade Ou mentira Agora, aonde que eu vou encontrar pessoas por aqui, velho? Calma aí Você, por acaso? Cara, por isso que são todos villagers, né, velho? Villagers não roubam, geralmente Pode ser algum Por ir por aqui Tem alguém no servidor Tem o Nicolas aqui no servidor Pera aí Vamos ver aqui, ó Se eu não me engano Ele falou que tá uma minerada aqui Vamos conversar com ele aqui Ei, você! Cadê? Ei, ei Nicolas! Calma aí Ei, você! Não vem com esse papo aqui, ó Você aqui! Pode vir comigo Pode vir comigo Por que? O que que eu fiz? O que que é isso? Calma! É só É uma apenas, apenas aqui Perguntas aqui Que o policial tem que fazer Para um mero O mero civil Que nem você, entendeu? Temos aqui Mas quem é isso? Precisa se preparar tanto assim? É, precisa Só também isso Só também isso aqui, parceiro Tá, é o seguinte Aqui, ó Tem um taser Não tem medo de usá-lo aqui, entendeu? Missing aqui Que basicamente, ô Nicolas Rouparam algumas coisas dos villagers Essa que é a parada aqui Do pessoal do larejo Na verdade Pode ficar tranquilo, né? Se eu ver qualquer coisa Eu te aviso Não é essa questão Não é essa questão Toma Ai, 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 ai É, exatamente Eu quero entrevistar você Na nossa máquina da verdade Que eu comprei recentemente Em uma cidade Para a gente ver Se é verdade ou é mentira Que você não roubou Porque você é o único player Que tem por aqui Geralmente players roubam Bastante coisa aqui E me falaram que roubaram Ó Vê se você reconhece Alguma coisa desse tipo aqui, ó Uma picareta de ferro Calma, é uma picareta de ferro Um diamante E também roubaram Um ferro desse cara aqui E roubaram uma câmera Desse cara aqui Entendeu? Então Assim Se você Vem cá, vem cá, vem cá Se você não quiser ir preso Lá na nossa cadeia Eu quero que você fale agora aqui Ou pelo menos Dê uma entrevista para mim Vem cá, me siga Me siga O que eu tenho que fazer? Fala para mim Você tem que ser Ver na máquina da verdade Ou mentira Se você está falando a verdade Ou mentira, né? Entra aqui dentro Vai Aqui Mas eu não fiz nada Eu prometo que eu não fiz nada Não, se você não fez nada Tudo bem, ué Não tem problema Você vai ser só entrevistado Se não der nada aqui Que falar que está tudo certo Que está tudo correto Aí, de boa Entendeu? Tudo bem Senhor Nicolas Vamos perguntar algumas coisas Para o senhor aqui agora Entendeu? Começaremos aqui Lembrando que isso aqui Está sendo filmado Então não se preocupe Está tudo certo aqui Aqui não tem câmera Toma aqui um te... Opa Perdão Tá Então Foi sem querer Foi sem querer Fala a verdade A verdade não Isso mesmo Então É o seguinte Olha só Primeiramente Eu uso a pergunta aqui Para saber Só assim Nicolas É verdade Que você Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que é uma pergunta Perguntosa aqui Está gostando de alguém? Ah Estou Está gostando? Está gostando também Então Vai Vamos ver se é verdade Mentira É mentira Olha lá Está vendo? É mentira É o que está falando a máquina A máquina não mente Está vendo? Eu te peguei De dentro Está vendo? A máquina funciona mesmo Estou falando para você Ela tem 99,9% de certeza No que ela diz ali Entendeu? E bem Vamos Eu vou começar com as perguntas sérias agora Beleza? Beleza Vai Primeiramente Deixa eu ver qual é a pergunta Aqui Roubaram o diamante dele aqui Tá Nicolas Você roubou o diamante do Kreber? Fala para mim Nunca Nunca Jamais Pelo menos que eu não fiz nada Tá Esse nunca roubou Beleza Beleza Nunca roubou Ok Você está falando a verdade Esse diamante é seu? Realmente? Sim Por que eu estaria mentindo? Caraca Hoje que você estava Velho Ele realmente não roubou o diamante do Kreber Kreber Desculpa aqui meu senhor Mas não foi ele não Velho Tá O Joesley falou Roubaram a picareta de ferro Ok 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 Tá Nicolas Você roubou a picareta do Joesley Por acaso? Não Não Prometo que eu não fiz nada Por que você tem? Ok Ok Tudo bem Vamos ver aqui Você está falando a verdade Como assim? Estou falando a verdade Eu estou falando a verdade Você Meu Deus Ok Ok Sem gracinhas Ei Sem gracinhas Não tem Chegar na máquina 99% De certeza Tudo bem O Ferreiro Ele falou que roubaram o ferro dele Nicolas Você roubou o ferro do Ferreiro Sim ou não? Por favor Não Prometo que eu não fiz nada Você não roubou o ferro dele Ele está falando Não Não roubou o ferro dele Não Não roubei Ok Vamos ver aqui Você está mentindo Devolva o ferro dele aqui Está falando Está falando Está falando Não tem quebrada não A máquina não quebra A máquina não quebra Nem quebrava Devolva Devolva o ferro dele aqui Devolva o ferro dele Devolva Passa para cá O ferro dele aqui Você roubou o ferro do Ferreiro Senhor Ferreiro Acabei de contratar aqui o teu ferro Não se preocupe Calma aí E preocupa não Eu tenho mais perguntas Mais perguntas aí Devolva o ferro dele Devolva Devolve Eu não fiz Devolve o ferro dele Meu Deus Pera aí Qual desses aqui Eles são tão parecidos Ué É o Ferreiro Você é bom Só que é um villager Só ele que é um villager De verdade Devolva o ferro dele Vai Boa Boa Deixa eu pegar E depois devolvo Deu certo para o senhor Senhor Villager Preocupa não Tem que fazer a perícia Que do certo O negócio aqui Ok Senhor Senhor Nícolas Entra de volta Na máquina Seu bobo Pronto Tá Ok Roubaram a minha câmera Encontre já Ok Pode deixar Senhor Pera aí Qual é o nome dele Que eu não vi o nome dele Pera aí Hermael O senhor Hermael aqui Falou o Nícolas Que você roubou a câmera dele Não falou que você roubou Mas eu estou suspeitando de você Entendeu Você roubou a câmera dele Sim ou claro Nícolas Não Não roubei a câmera dele Eu prometo que não Você não roubou a câmera dele Que câmera você falou Para começar Minha câmera Ok ok Sua câmera ok Você não roubou a câmera dele Você promete isso Você não roubou Eu prometo Essa eu tenho certeza Essa câmera é minha Ok vai Vamos lá então Senhora Máquina Ele roubou ou não Ele falou a verdade Não roubou a câmera Tudo bem Agora vamos fazer umas perguntas diferenciadas Aqui né Você assim Pegou assim Sem avisar o cara ali A câmera dele por acaso Sim ou não 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 Pegou Não pegou Não pegou Mentiroso Você pegou a câmera dele Tá falando ali Como assim É o que tá falando A máquina Não mente A máquina não mente Você Você deveria estar pensando aqui Cara O melhor mentiroso É o cara que acredita na própria É mentira Velho E você Tava acreditando na sua mentira Você roubou a câmera dele Você pensou Que pegou emprestado Só que não avisou pro cara Você pode envolver Eu vou chamar meu advogado Cadê ele aqui ó Que mané advogado Tô me acusando aqui ó Tô me acusando Errado Que isso Olha Policião corrupto Aviso Policião corrupto Tá vendo Esse é o policial Que vocês querem Devolva Devolva logo A câmera dele Vai Devolva a câmera Aqui vai Pode passar Pode passar a câmera dele Obrigado Depois eu vou passar aqui ó Pronto Toma aqui sim ó Pode levar sua câmera de volta Aqui ó Não se preocupe aqui Perdão aqui Perdão É um meio esquisitivo mesmo aqui Ok Temos Vamos lá Eu quero perguntar mais coisa Aqui pra você Vem cá Entra aqui dentro Entra aqui dentro Você quer que Pergunta mais coisa ainda Entra aqui dentro Ai Calma Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Vai Tá Você por acaso Roubou mais alguma coisa Daqui Da vila Não Eu prometo que não Dessa vez Não Promete que não Mentiroso Mas só mentindo Você tá falando que você roubou É o que tá falando Sim É o que tá falando Eu não sei de nada Você Você matou a polícia Você tá Tá maluco Você tá maluco Você não pode fazer isso Isso aqui Isso é um crime Isso aqui que você tá fazendo Você quebrou minha porta Você quebrou minha porta Dá essa arma aqui Dá essa arma aqui Passa a arma Essa arma aí é muito forte Muito forte pro cidadão comum Obrigado Obrigado aqui O senhor Além de estar armado aqui Coisa que Que é errada Aqui pelo artigo 7 da vila Você quebrou metade da vila fora Que se rasgou a vila no meio O senhor Nicolas Você vai ter que pagar Mais imposto aqui agora O senhor Nicolas Perdão Vem cá Vem cá Vem cá O senhor Nicolas Cola aqui Cola aqui dentro Vem cá Vem cá Vem cá O senhor Nicolas Eu terei que caminhar o senhor Para a cadeia Me siga Me siga por favor Vem cá Não Eu não fiz nada Como você não fez nada Você roubou Você pegou Tá armado Tá tudo aqui Você não fez nada Não é impossível Ter feito isso Eu tenho provas concretas Tava gravado Me siga logo Vem cá Vem cá Para de enrolação Senhor Nicolas Pelo amor de Deus Entra aqui dentro Entra aqui dentro Vai Entra aqui dentro Vai Perfeito Perfeito aqui Perfeito Tá bom Agora aqui ó Pegue Vai pra sua cela Vai pra sua cela Não Eu juro que eu não fiz nada Fez sim Fale com o seu advogado Que não tá mais aqui Não tá Não tá Exatamente Se vire Oxi Como é que foi? Bem Bem Eu fiz meu trabalho Quero aprender Agora aqui Que a justiça se vir aqui Entendeu? Eu posso até Senhor Nicolas Volte pra vão Para sua cela Muito obrigado Aqui senhor Nicolas Muito obrigado É muito legal Tá bom Gente Não sei se vocês curtiram Mas se vocês curtiram Deixa aí o seu like Porque fizemos aqui A nossa máquina da verdade Ou da mentira Que tentamos aqui Pegar o nosso amigo O nosso amigo aqui Na trollagem Do negócio Da mentira Ou da verdade Na máquina Tá ligado E realmente Constatou que ele roubou Algumas coisas Dos villagers E bem Ele quebrou Nossa máquina Mas tudo bem A gente conserte depois Não tem problema Essa parada aqui não Essa máquina Custou 10 bilhões de dólares Aqui A gente vai ter que consertar Essa parada aqui Então Paga imposto Então gente Paga imposto Com o like Que já serve Beleza Gente Se vocês gostaram Desse vídeo Já sabem Deixa aí o seu Beijo no like É muito importante Inscreva-se no canal Estamos quase chegando A 500 mil inscritos Aqui no canal Certo gente E é isso Valeu Falou E até amanhã Gente Tchau Fui